Jogo da Barba 2021. Juntos seremos mais fortes. Opa! Boa tarde meu povo. Boa tarde meus amigos. E boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes do canal, hein? Canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Tá bom pessoal? Pessoal, estamos aqui ouvindo, não me recordo agora o nome dessa rodovia, mas estamos quase chegando aqui em Oliveira, tá bom? Estamos quase chegando em Oliveira. E nós vamos entrar por dentro de Oliveira um pouquinho, eu vou encontrar um amigo meu ali. Então eu gostaria muito de... Tá levando vocês um pouco até Oliveira, tá? Até mais perto ali. Tá jóia? Pra gente... Pra gente ficar de boa, levar vocês até mais perto, é hora que eu for encontrar meu amigo. O Silva. Estamos vindo da cidade de Cláudio, né? Cláudio, Minas Gerais. Então pessoal, é isso aí. Esse amigo meu, o Silva, eu devo muita obrigação pra ele, tá? Realmente um verdadeiro amigo, muita gente boa. A gente, nós trabalhamos juntos na Gardênia. Eu fazia a linha Poços de Caldas Belo Horizonte e o Silva trabalhava no financeiro, lá em Belo Horizonte. Tá, ele trabalhava no financeiro, aposentou lá na Gardênia. Ele veio desde a antiga Enza, né? Já trabalhava na Enza lá. Depois, aí a Gardênia encampou a Enza e ele continuou na Gardênia. E foi até aposentar, né? E ele mora aí em Oliveira. Hoje, com seus familiares. Faz um bom tempo que eu não encontro o Silva. Ele me acompanha no Instagram, no Facebook e me acompanha aí no YouTube também, né? Então, hoje eu quero ver se eu encontro ele. Aproveitar que agora são 13 horas e 45 minutos. Aproveitar pra ver se a gente consegue apertar aquela munheca cheia de dedo. Apertar aquela munheca cheia de dedo. Pra ficar joia, joia, né? O que vai dar, gente? Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver se a gente... O Silva trabalhou, como eu tava falando, o Silva trabalhou comigo. Lá na Gardênia. E hoje são 13 horas e 45 minutos. Então, nós vamos ver se a gente consegue apertar aquela mão cheia de dedo. Hoje, do Silva. A gente... Faz um bom tempo que nós não nos encontramos, né? E agora hoje a gente vai passar aqui por... Por Oliveira. Então, vai ficar joia, joia. Tá bom? Pessoal, me lembro muito desse trecho aqui. Me lembro muito desse trecho. Quando eu trabalhava na Gaspar, né? Lá... 1986... 1986... 87... Que a gente carregava muita pedra lá em Onça do Pitangui, né? E a gente vinha por aqui, sabe? A gente vinha por aqui. Teve um amigo meu... Que trabalhava lá com a gente. Eu não tinha muita experiência. Quando a gente carregava lá, não tinha balança. Ah, vamos ver como é que vai ficar. Quando a gente carregava lá, se tiver, apareceu muito barulho do vento. Aí vocês me desculpem, hein? Esqueci o refrescar chifre aberto ali. Mas eu tô com o microfone. Então, até é bom... Pra gente fazer um teste, né? Mas o cara não tinha muita experiência. E ele subiu... Aqui a gente subiu de primeiro com 13 mil quilos, tá? Bem do lado direito aqui, ó. Tem uma gruta. Ali, gruta Nossa Senhora de Lourdes, se eu não me engano. Nossa Senhora de Lourdes. Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Tá? Lugarzinho muito gostoso, aconchegante. E... Muito gostoso, aconchegante. E é uma subida pesada. E a gente subia ali... A gente subia ali... Com 13 mil quilos, a gente põe em primeiro. Primeira. No 13 Moçarico, tá? E esse cara, sem experiência... Esqueci... Ele até faleceu, já. Coitado, que Deus o tenha. Eu esqueci o nome dele. Era um apelido que a gente chamava ele, sabe? Era um apelido. E eu esqueci. E a gente... Ele subiu uma vez com 17 mil quilos. Era um 13-13. Porque lá carregava na máquina, a gente não tinha noção. Aqui... Depois que a gente carregava algumas vezes, a gente sabia, né? É, uma caçambada é 2 mil quilos. Então tá. Então você vai por 4 caçambadas, vai dar 8 mil quilos. Você vai por 6 caçambadas, vai dar 12. Né? Nessa média. Então tá bom. Mas ele não sabia. Ele pegou, foi mandando encher de pedra. Opa! Caiu. Ele foi mandando encher de pedra até onde dava, sabe gente? Mas vocês imagina. O peso que ele veio. 17 mil quilos no 13-13. Rapaz do céu. O homem ficou bravo lá. O patrão lá ficou bravo, viu? Na hora que viu o peso, ficou bravo demais. Ficou bravo demais. Mas fazer o que, né? Ele não tinha experiência, coitado. E era um cara muito, muito prestativo, sabe? Era um cara, tô colocando o microfone aqui. Era um cara muito prestativo, sabe pessoal? Então, todo mundo gostava muito dele. Todo mundo gostava muito dele. E ele faleceu novo, coitado. Faleceu novo. Bom, enfim. Então eu tô lembrando essas passagens nossas, passávamos por aqui. Mas o ideal do vídeo é a Oliveira, né? É o Silva. Nós estamos quase chegando. Deixa eu ver se ele deixou o recado aqui no zap zap. Se não deixou, é que entrar na cidade eu vou ligar pra ele. É, não deixou não. Tá bom, meu povo? É isso aí, hein? Na hora que entrar ali eu vou ligar pra ele. Pra... Pra gente marcar. Um encontro... Lá, né? Tá jóia? É... Essa estrada aqui é gostosa de andar, viu? Na época que a gente puxava pedra aqui, ela era toda esburacada, viu? Toda, toda, toda esburacada. Mas é uma região muito bonita. E eu, particularmente, eu gosto, eu sempre gostei de passar por aqui. Né? Sempre gostei. Então a gente passa por aqui. É uma região... Tem muito verde, né? Muita mata. A gente fica até feliz por aqui quando passa, tá? O perímetro urbano de Oliveira tá chegando já. Tá bom, pessoal? É isso aí, hein? Mas estamos alegres e satisfeitos. Tranquilo, sereno, sorridente e calmo. Agora mesmo. Eu mereço, hein? BR-381-369. Acho que essa aqui é a BR-369, viu? Nós vamos reto nela, né? Pra gente pegar ela depois. Pra sair em São Francisco de Paula. Então nós vamos atravessar por dentro de Oliveira. Ao invés da gente sair. Pra Fernão Dias, que teríamos que virar aqui à esquerda. A gente vai reto. Vamos sair em São Francisco de Paula. até Campo Belo. Tá bom, meu povo? É. Isso aí, hein? Bar do Trevo. Tá vendo? Virar à esquerda aqui e vai sair na Fernão Dias. Tá jóia? Pessoal, vou dar um tempo aí, tá bom? Que eu vou ligar pro Silva. Vou parar aqui. Achar um lugar pra parar ali, ó. Aí eu vou dar um tempinho. Vou ligar pro Silva. Ah, é aqui mesmo que eu vou ligar. Ai, 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 ai. É aqui mesmo. Porque lá embaixo parece que não tem vaga. Parar aqui, ó. Ai. Vou parar aqui um pouquinho pra ligar pro Silva. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Aí, pessoal. De retorno ao vídeo por aqui. Nós estamos passando aqui por dentro de Oliveira. Tá bom? Vamos encontrar o nosso amigo Silva ali. Vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui nós estamos direcionados a São Francisco de Paula. Tá bom? São Francisco de Paula. Ela é o destino nosso aqui. Tá joia? Então nós... Estamos aqui... Bastante... Satisfeitos, né? Por ter dado certo de encontrar o amigo Silva. E aí nós vamos de Vagarote. Vamos ver aqui. Oliveira é uma cidade muito boa, viu? Aqui nós estamos passando... Não estamos passando no centro, tá? E aqui a gente pega uma... Uma beirada, né? Como diz o mineiro. A gente... A gente... Pega uma beirada dela, né? Vindo de Carmo da Mata. Pra entrar aqui, pra... Entrar aqui por... Por Oliveira, pra sair em... Campo Belo. Então pega só uma beiradinha dela. E essa beirada a gente vai indo. Por aqui, alegre e satisfeito. Mas é um lugarzinho gostoso, viu? Já fiz entrega aqui. Já fiz entregas aqui. E aí a gente... Gostamos muito daqui. Gostamos muito. Da outra vez que eu trabalhei no Vila Nova também. Há muito tempo atrás a gente fez entrega aqui também, sabe? A gente fez entrega aqui também. Mas aí agora nós estamos... Vamos ver. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aproveitar e falar aí pra vocês do Jogo da Barba, hein? Jogo da Barba 2021. Por gentileza. Faça a sua doação. Colabore conosco. Aí. Colabore conosco. Porque juntos seremos mais fortes. Cada ano a gente... Cada ano a gente... É, vou parar aqui, ó. Cada ano a gente... Muito bem. Cada ano a gente ajuda uma instituição de caridade, tá? Então, esse ano... Esse ano a gente... Tá ajudando a instituição de caridade a... Um lar de idosos... Santa Maria da Lamarta. Maria Tereza da Lamarta. Tá? Maria Tereza da Lamarta. Tá bom, pessoal? É isso aí. Faça a sua doação. Nossa amiga do Silva tá vindo aí. Vou dar um tempinho aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Olha o Silva. Meu povo. Estamos aqui em Oliveira. Como vocês viram, vou mostrar pra vocês aqui. Vou pra autoescola. Tá bom? Rodovia aqui em Oliveira. Tá? Aí, como eu falei, tava mostrando o Silva, né? Meu grande amigo Silva. Há muito tempo que eu não encontrava. E agora... Tô tendo a graça e a imensa satisfação de encontrar aqui o meu amigo Silva. Se inscreve no canal e tá aí, ó. Grande amigo. Aquilo que eu falei que é lá da Gardênia, hein? Tá bom? Lá da Gardênia. É isso, Silva. É isso aí, né? É isso aí, cara. Mas... Nós estamos aí. Pronto. Beleza pura, então. É isso aí. O Silva, como eu falei, né? Ele veio lá da Enza. Tem alguém aí que lembra da Enza também, né? E da Enza. Depois foi pra Gardênia. Aí eu fui. E foi uma época muito boa, né? Em 97, por aí, que nós trabalhamos na Gardênia. Junto com o Silva. E o motorista, ele no financeiro, né? Você trabalha lá, né? No tráfego. No tráfego, né? Eu falei financeiro, não é, hein? O financeiro foi... Trabalhava no tráfego. É. Mas então, tá aí o Silva. Então tá bom, gente. Obrigadão por ter acompanhado o vídeo. Um abraço com vocês, gente. Aí, ô Silva. Tá bom? Um abraço. Um abraço a vocês todos. Aí. Beleza pura? Então tá bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Jogo da Lába 2021. Juntos seremos mestres. Juntos seremos mestres. Transformando os corações. Aproximando os irmãs.